Aí vai vir ele, na passagem galera vamos tirar o som, tira o som, tira o som, eu quero ouvir o ronco Eu quero ouvir o ronco dela passando aqui ó E na passagem passou a galera grita, desculpa o ronco, passou a galera grita Vamos achar que tá legal, agradecendo a presença também já descer o carro Agradecendo a presença também da galera que tá lá no morro lá ó Lá no morro lá ó, obrigado pela presença de vocês aí no morro aí ó Cadê a galera acenando no morro aí, cadê? Aí vem Danny, Danny Klaus, vai Danny! Vocês ficaram tão de boca aberta que vocês esqueceram de gritar Vocês ficaram tão de boca aberta Vai pegar aqui hein, bicho vai pegar Aí vem ela Aí vem a Williams Aí vem o Danny Aí vem o Danny Aí vem o Danny Aí é carro ué Aí é carro ué Obrigado.